E entre em campo a seleção Canarinho, Valdir Pérez, Leandro, Cerezo, Paulo Isidoro, Sócrates, Zico, Éder, Paulo Sérgio, Falcão e muitos outros craques. Atenção, o juiz vai apitar o início do grande jogo. A bola é do Brasil, Falcão toca pra Zico, que volta pra grande área contra o Nil Cerezo. O Brasil tá balando o seu campo de defesa, Leandro perde a bola, mas está marcado de perto. O Brasil sobe com a bola, protege a bola no meio de campo e vê quem está melhor posicionado. É Sócrates, quem carrega a pelota, sumindo pela lateral esquerda. Falcão e Zico se colocam na entrada da grande área. O lance está se desenhando, telespectadores. Zico pede e Sócrates toca pra ele. Zico mata no peito, limpa o lance e se aproxima da pequena área. Falcão observa a jogada à distância. Zico dribla o zagueiro e puxa pra perna direita. A multidão vai e o delírio, que jogada do ataque brasileiro. Zico mira o gol, adversário e arma o chute. José Sebastião. Que bomba! É gol! É gol, adversário e arma o gol, adversário e arma o gol, adversário e arma o gol. É gol, adversário e arma o 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 gol, advers